Trabalhando pelo câmbio de ataque com o Thiago Heleno, lançamento, bola boa, chegou a Quedio, pegou aberto, levantou para a boca, pegou o gol, pintou o toque de cabeça! Olha o gol aí! Julimar! Olha o gol aí! Gol! No furacão, no campeonato paranaense, arrasador, tem obrigação, tem que vencer, a tabela bomba, o lançamento lá para a ponta direita, a Correja levantou, Julimar fechou e mexeu! Mexe! Mexe no placar da Transamérica, dois minutos! Será? Será que veio uma goleada aí? Essa galera merece! Há quase três minutos, o furacão faz o primeiro e abre bem, bem o caminho! Já dá a primeira picada no Galo Maringa! Dá um a zero o furacão da...